Já vivi por te amar Ao vencer do teu mar Quando o tempo Eu não desgantava E a aurora soltou Ofenço-te a alma Basta de estar De ti, meu amor Basta do teu rosto Pra sempre esquecer De ti, meu amor Basta do teu rosto Basta do teu rosto E o tempo Eu não desgantava E a aurora soltou Confesso que vai Basta de estar De ti, meu amor Basta do teu rosto 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 Der teu rosto Basta do teu rosto E eu não desgantava Basta do teu rosto Ui, senhora! Ibra! E eu antes cantava E a aurora salvou Onde penso que eu amo Gostava, gostava de ti e o amor E eu antes cantava E a aurora salvou Confesso que a aurora gostava Gostava, gostava de ti e o amor Basta do teu rosto Para sempre esquecer E agora não gosto, não gosto Não gosto, não gosto Não gosto, não gosto, não gosto Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Que a alma vai estar, estar, a ti do meu amor Às tarde não gosto, que eu pra sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto E agora já gosto, já gosto, já gosto, já gosto E agora já gosto, já gosto, já gosto, já gosto